No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, hoje é dia de Grêmio, hoje é Grêmio e Fluminense, não te esquece Olha lá ó, aposta ganha, primeiro link no comentário fixado e também temos aí o QR Code na tela Vai lá e faz sua fezinha porque eu vou dizer pra vocês gurizada, hoje temos surpresas no time do Grêmio e surpresas boas Então dá pra fazer aquela fezinha no Tricolor de Porto Alegre, não te esquece Tu tem que ter mais de 18 anos e apostar com responsabilidade Vai lá que com a partida de um real tu já começa a fazer apostas lá na aposta ganha Gurizada, vídeo muito rápido, daqui a pouquinho eu tô partindo pra arena, hoje também é dia dos pais Um feliz dia dos pais aí pra todos os papais que estão assistindo aí o vídeo e também pros pais de vocês Gurizada, hoje o Grêmio vai a campo com algumas novidades eu vou falar aqui Primeiramente pelo goleiro, Gabriel Grando, isso não se discute, vai ser ele por enquanto E falando de goleiro também temos que falar sobre Breno, que foi anunciado hoje lá no Bari da Itália Então ele é o novo reforço, não é mais jogador do Grêmio Depois vamos então falar agora sobre a defesa do Grêmio, né? Laterais e zagueiros O João Pedro estava com desgaste e vai ser aí poupado para a entrada de Fábio como titular na lateral direita Lá na esquerda, Reinaldo Depois na zaga teremos sim a estreia de Rodrigo Eli, que estávamos aí cogitando Deve ser Rodrigo Eli e Bruno Alves, isso mesmo, essa é a surpresa na zaga Depois no meio de campo teremos Vila Sante e também Ronald, a princípio será Ronald, tá? A não ser que o Renato faça uma surpresa maior ainda e coloque o Pepe que está voltando Pepe vai a jogo, mas eu não acredito que ele vai ser titular porque está voltando de lesão Mas a princípio será Ronald e Vila Sante Carbajo também poupado aí por desgaste Mais à frente teremos Ferreira e Bitelo Ué, Ferreira e Bitelo no meio? Exatamente Porque Renato vai mudar Como a gente falou, o Renato estava treinando com João Pedro e Soares lá na frente E deve ser esse o ataque do Grêmio Soares e João Pedro Galvão E aí, depois, no segundo tempo, o Renato deve estar fazendo algumas alterações Para, justamente, testar Luan Testar Iturbi Testar, quem sabe, o próprio Pepe Dar uma minutagem para o Jeromel Então, alguns jogadores podem pintar aí neste segundo tempo Mas o Grêmio terá essa grande surpresa Uma grande mudança no seu time hoje E vamos ver como o Grêmio vai reagir contra o Fluminense jogando em casa E com esse time, o Renato já vai conseguir ter aí alguma base Para utilizar depois contra o Flamengo no dia 16 Beleza, gurizada? Tamo junto Deixa o teu like, te inscreve no canal E vai lá na pasta ganha, tá? Te cadastra que tu já ganha cinco pila lá para tu brincar Valeu, um abraço Falou E fui! Fui!